Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Tudo certinho, uma excelente semana pra todos nós Uma semana extremamente decisiva para o Furacão E pra isso a gente vai produzir conteúdo especificamente Pra um dos jogos mais importantes da nossa história O jogo de quinta-feira, o confronto contra o Peral Semifinal de Copa Sul-Americana O Atlético só conseguiu esse efeito duas vezes Eu espero que a gente tenha sorte de 2018 E não a sorte de 2006 Onde o Atlético acaba sendo eliminado em 2018 Passamos pra final e acabamos conquistando o título Nosso primeiro grande título internacional O bicampeonato pode vir, faltam apenas três jogos E a gente começa essa mini jornada Jogo no Uruguai, jogo na Arena E novamente voltaremos pro Uruguai Caso nós classifiquemos pra final Aí pra enfrentar o Bragantino ou o Libertar Mas pra isso temos que passar do Peral E eu confesso pra vocês que eu tenho visto muito em redes sociais Uma exaltação ao Peral Eu acho que faz sentido por vários quesitos O time é realmente talentoso Se a gente for pegar as primeiras fases da Copa Sul-Americana do Peral Foi um time que performou muito bem Tava ali no grupo do Corinthians Conseguiu se classificar Eliminou o seu maior rival, sabe? Que era o Nacional fazendo um jogo muito bom fora de casa Em casa deixou a desejar tanto que perde com o gol No finalzinho do Guzman Corurro Um zagueiro que o Atlético chega a sondar Então no final das contas É um time que se credenciou O último adversário não foi tão forte Mas também passou sem maiores dificuldades Pelos peruanos do Sporting Cristal Enfim, a gente vai enfrentar o time Os caras estão sendo muito exaltados Pelos torcedores do Atlético E eu desconfio disso, sabe? Eu acho que quem muito exalta pouco vê Porque se vê, saberia tanto os defeitos quanto as qualidades A gente foi fazer um trabalho sujo, né? Que foi entrar na imprensa Uruguai A gente chegou lá no OVACION E entendeu qual é a real fase da equipe do Peral A gente separou uns trechos Que a gente vai ler aqui pra vocês A gente vai trazer, vai debater Mas só contextualizando o momento da temporada do Peral Temporada do Campeonato do Futebol Uruguaio Terminou e tá recomeçando isso agora Peral, se eu não me engano, só tem dois jogos no Campeonato Uruguaio Empatou com o Fênix nesse final de semana, né? E tinha ganhado do Sul de América No final das contas, são dois jogos extremamente acessíveis, né? Se a gente for levar em consideração Que o Atlético de Santos e Juventude Jogos muito mais pesados nesse período Então, o tropeço contra o Fênix foi bem sentido E a maioria dos trechos que a gente vai trazer aqui São em relação ao jogo contra o Fênix Um jogo que se tinha uma expectativa muito grande De voltar a ver Augustinho Álvares e Facundo Torres jogando juntos Jogadores que passaram num período lá na seleção uruguaia O lateral Giovanni Rodrigues, se eu não me engano, também Foi um jogador convocado Então existia a Peral jogando em casa Com seus principais jogadores Se enfrentando uma equipe frágil O Fênix pode ter pra lá das suas qualidades Mas conseguiu atrapalhar a vida do Peral Mesmo sendo uma equipe inferior ao que a gente via Dos principais clubes do futebol uruguaio Pelo menos os que disputam mais constantemente As competições sul-americanas Mas vambora Vambora pra gente já começar os trechos aqui São todas partes tiradas das análises Do pessoal do Ovation Um dos principais jornais do futebol uruguaio Quero deixar isso bem claro, tá? Então começa aqui Quem olhava pro jogo por um instante Sempre via o Peral no campo do Fênix Às vezes com a pelota e outros sem ela Às vezes com a bola e outros sem a bola, né? Mas a partida só se jogou de um lado Então no jogo contra o Fênix O resultado foi 0x0 Mas o Peral se sentiu muito confortável Conseguiu ocupar bem o campo do Fênix O campo de defesa do Fênix Então acho que vai ser uma tendência, sabe? Principalmente pro jogo do Uruguai Peral valorizando mais a bola O time do Maurício Larreira Tocando mais, tentando achar um espaço Maurício Larreira na coletiva Ele bate muito na questão da paciência Então acho que vai ser algo Que eles vão ter que vir bem treinados Pra enfrentar o Atlético também Porque acho que o Atlético vai jogar No esquema de três zagueiros Acho que o Atlético vai manter Essa postura mais cautelosa Pra em alguns momentos conseguir Numa transição rápida Agredir o Peral Mas saibam que é um time Que vai ocupar nosso campo de defesa Tá ligado? Enfim, vamos lá Vamos pro outro trecho, né? Quando teve a bola O Peral tentou chegar pelos lados Isso é muito importante A gente entender Quais são os caminhos do Peral, né? Mas não se encontrou Em um dia Em um dia bom E o time Alve Violeta Que é o time do Fênix Conseguiu segurar Os bons jogadores da equipe Do técnico Maurício Larreira Eu tô traduzindo aqui Meio na hora Então no final das contas Como o técnico Maurício Larreira Tentou um jogo muito pelos lados Em algum momento Tentou inverter Augusto Canob e Facundo Torres Mas continuou não dando certo Pela sustentação Da defesa do Fênix Sabe? Então é algo pra gente já se pensar Porra, o jogo é muito pelos lados Os caras tem pontas muito potentes Como a gente vai marcar eles? Será que o Marcinho vai dar conta? Será que o Abner vai dar conta? Será que nossos extremos Vão conseguir proteger? Será que o Teranjo Vai conseguir auxiliar o Abner? O Teranjo a gente sabe Que marca menos O Marcão no lado direito Acho que até recompõe melhor Então acho que é algo Pra gente refletir Em relação a Qual é o fato Que a gente pode Atrapalhar a vida deles Será que o caso De entrar um Pedro Rocha Que é um cara Que recompõe melhor Pra ajudar o Abner ali E deixar o Teranjo Mais à frente No momento defensivo Pode ser uma situação Tá ligado? Então essa troca De posição entre as pontas A inquietude Da juventude do Perón Acho que tem Um ponto mais forte Dentro de todo esse hype Que o Perón traz Em relação à juventude Dos seus atletas Que tem capacidade De se adaptar A diversos cenários Elogiaram também Elogiaram também O primeiro tempo Do experiente Walter Gargano Que segundo o Ovação Deu claridade Ao jogo do Perón Conseguiu fazer com que O Perón Chegasse ao ataque De maneira Mais tranquila Se criticou Até o fato De seus companheiros De meio campo Principalmente O Cepeline Não ter conseguido Ajudar o Gargano Então o Gargano É um cara Que desce entre os zagueiros Para fazer essa saída de bola É um primeiro volante Em vários momentos Então acho que Os jogadores de frente Também tem que tomar Muito cuidado Com essa situação Do Gargano Conseguir pressionar ele Já no começo Da jogada Para aí Gerar lances De recuperação De bola De aceleração Por parte do Atlético Mas olho aberto Do experiente Walter Gargano O galera do videogame Vai lembrar do Gargano Jogou no Nápoles Enfim É um cara Que tem uma passagem Considerável No futebol europeu Tá ligado Então Estão falando aqui Que o público Áureo Negro Os torcedores do Peral Tinham a ilusão De ver algo diferente Do que viram Na primeira etapa Com a situação De Facundo Torres E Augustinho Álvares Martínez Mas as coisas Não aconteceram Nenhuma conexão Perigosa Entre os jogadores A gente tem que entender Que são jovens Que se entendem muito bem São jovens Que demonstram Ser muito amigos E essa afetividade Fora do campo Ela é refletida Dentro do campo Então no final das contas Essas conexões Não aconteceram Muito tempo Sem jogar juntos Pode ser uma vantagem Que o Atlético Tira Dessa Desentrosamento Momentâneo Entre as pedras Preciosas Do técnico Maurício Larreira Beleza? Então no final das contas Foi castigado Por uma equipe Que teve a bola Mas não teve claridade Para mandar Para a rede Então não teve eficiência Não conseguiu Gerar posse de bola Em chances claras É algo que a gente Sempre fala aqui Posse de bola Só posse de bola É estatística de vaidade Então não adianta Então não adianta você Ter muita bola E não conseguir Botar a bola Dentro do gol E não foi o que o Peral Conseguiu fazer Tá ligado? É um prêmio Para o Fênix Que conseguiu se defender Muito bem E conseguiu O seu objetivo Que foi não perder Não acho que o Atlético Deva ir com o mesmo objetivo Que o Fênix Para o Uruguai Acho que o Atlético Deva ir buscando a vitória Mas saber se defender A sustentação defensiva Que tanto a altura Quanto o Lazzarone Vem batendo tanto Na tecla Eu acho que Que é uma base Assim Para a gente já Ter uma vantagem O jogo é feito De vantagens Se a gente se defender Bem em relação Aos jovens Que estão um pouco Ansiosos da equipe Do Peral Acho que a gente Pode conseguir Voltar com um resultado Bom Trazendo alguns números O Peral Disparou 19 vezes Ao gol do Fênix 14 foram para fora Sem nenhum perigo Sabe? Sem nenhum perigo Então é uma estatística Muito interessante Levando em consideração Também o volume Ofensivo do Atlético Que teve contra a Juventude Se o Peral Finalizou 19 vezes E é realmente Um número expressivo O Atlético Finalizou 27 E teve mais chances Claras Foram 7 8 chances Claras De gol que o Atlético Teve contra a Juventude Então Se a gente for levar Em consideração Acho que o Juventude Poderia competir Até com o Peral Imagina Contra o Fênix Então a gente Enfrentou um adversário Melhor E criou mais Contra Esse adversário Sabe? E no final das contas A matéria Se pergunta O Peral Deve se preocupar Ao enfrentar O Atlético No campeão De um momento assim Que chegar ao gol Não foi um objetivo Tão fácil Então no final das contas Acho que a gente Pode explorar Essa ansiedade Se defendendo muito bem E repito Saindo rápido Gerando situações De contra-ataques Pelas laterais Em algum momento Explorando Pedro Rocha Que também Tem essa velocidade Obsolve Um atacante Mais movimentação Pode ser esse cara Na frente também Então no final das contas Não estou falando aqui Que o Peral é uma merda Mas também não estou falando aqui Que o Peral é o melhor time do mundo Acho que a gente tem que avaliar Não é um time Que vem numa fase Muito melhor que a nossa Na temporada passada Por exemplo Não conseguiu ser campeão uruguaio E o campeonato uruguaio A gente sabe Que é muito mais limitado Que o campeonato brasileiro Talentoso Muito talentoso Pode estar chegando Numa fase Com mais expectativa Pode estar chegando Numa fase Com mais expectativa Mas quem disse Que isso é bom